E para combater o tabagismo e evitar doenças causadas pelo cigarro, um joguinho de computador lançado hoje pelo Instituto Nacional do Câncer convida crianças e jovens a construírem um mundo livre do cigarro. O jogo é dividido em várias fases e mostra a cadeia produtiva do tabaco, desde a plantação até a comercialização nas cidades. Na primeira parte do jogo, é possível conhecer as doenças que os agricultores e suas famílias sofrem por cultivar o fumo. Nas fases mais avançadas, o jogador pode distribuir cartazes para reforçar a campanha de combate ao tabagismo.